Fala pessoal, aqui é o Rafa, eu vim trazer pra vocês mais um vídeo da NES2 Revolution E galera, olha só, eu quero dar algumas dicas que eu aprendi no jogo aqui, tá? Lembrando que eu tô level 64 e além disso eu não sei nada, tá? Eu sei até onde eu cheguei aqui, que no caso eu levo 64 A minha classe é uma Spell Sanja, tá? Uma Maga O que eu aprendi até agora jogando o NES2 Revolution? Clicando aqui no Shopping, sempre clique nessas bolinhas vermelhas que a gente sempre tem item, ó Tem um item pra pegar de graça aqui, tá? Aí vai estourar uma caixinha Você pode pular essa animação ou deixar rolar a animação? Você que escolhe Vou deixar rolar só pra vocês verem Aqui, ó, pular, tá vendo? Beleza, veio uma luva a gradear, tá vendo? De graça, a gente não ganhou nada Pontos de amizade, mais equipamento, ó Tá vendo? De C a gradear Vou pular, vou abrir Veio uma bota grade B, tá vendo? Bota Dynasty O que mais? A gente tem aqui As atividades diárias Sempre a gente vai ganhando recompensas, ó E vai pro e-mail, aí você pega e coleta Fica no e-mail e coleta Aqui tem várias coisas, tá? Tem evento, recompensa por logar, tá? Por exemplo, eu tô logado, eu posso pegar fragmento de runa Pena da paz ou XP Vou pegar XP Você adquiriu XP O que mais tem? Recompensa de login Vou abrir Ó, poção Essa poção aqui Deixa eu fechar aqui e abrir o inventário pra vocês verem Clica na aba de poção Essa poção, ela aumenta o XP em 100%, tá vendo? Então se eu estourar aqui E deixar no modo automático matando mob Cadê? Deixa eu voltar aqui pro No modo automático Automatando mob A gente tem o dobro de XP Nesse cantinho, ó Muita gente não tá clicando, velho Ó, nesse cantinho Sempre tem presentes E vem umas poções As poções verdes É que eu não vou ter nenhuma aqui no caso Mas aparece assim, é Poção usada no nível 15 Aí você clica, vai pro 18 Pum, clica, vai pro 20 E essas poções vão aparecendo, tá? Por exemplo, a última que veio Foi level 60 Quando eu cliquei nessa poção aqui Pum, cliquei e usei Foi pro 63 Então, tem muita gente que não tá usando Tá só matando mob Ou então fazendo as quests aqui Principais Use essas poções Você vai pular de nível muito rápido, tá? Fazer combinações aqui de itens, ó Você pode clicar no item Forjar Novo nível E aí você pode unir Com outro item, tá? Pra você poder upar aqui, ó Nível 1 É que eu tô com pouco item Deixa eu pegar Deixa eu ver se o anel a gente consegue fazer Também não Eu já, já Meio que evoluí tudo Deixa eu pegar essa arma grade R aqui Clicar em novo nível Ó, se eu clicar na B Tá vendo que vai aumentando essa barrinha? Eu vou só clicar pra vocês verem Mas eu não vou usar essa aqui Que eu tô guardando essas armas Se eu clicar aqui, ó Novo nível A gente vai upar O nível 18 Essa arma R aqui, tá? Então é só clicar que você upa Mas eu tô guardando essas armas no caso, tá? No começo vai estar com a arma C E, B, pode usar E o passo Quando você pega duas armas Ou duas roupas nível 30 O que você pode fazer? Você pode combinar Você clica em forjar Vai em combinar Cadê? Deixa eu ver se eu tenho um item Aqui eu tenho um item nível 30 Forjar Combinar Se eu tiver outro equipamento desse nível 30 Eu posso virar pra próxima grade nível 1 No caso, vai pra SR, né? No caso Mas eu fiquei sabendo que não é bom fazer isso É bom usar umas pedrinhas de aprimoramento Quer ver? Onde é que tá? Forjar Melhorar Não, melhorar Melhorar Usar essas pedrinhas aqui Pra ir pro próximo nível Beleza? Essa é uma das opções aqui O que mais que eu posso falar aqui pra vocês? Ah! Tower of Insolence Masmorra Vão subindo essas masmorras aqui, ó No caso De Toy, né? Por exemplo, eu tô no nível 40 No andar 40 Como eu já fiz até o 40 Eu posso clicar em automático, ó E completar e ganhar os prêmios, né? E completar e ganhar todas as recompensas aqui automaticamente Aqui em masmorra também A gente tem a masmorra de adena, cara Pra poder fazer adena A hora que abrir essa masmorra pra você Faz, tá? Depois eu posso fazer outros vídeos mostrando Clique em todas essas bolinhas, velho Essas bolinhas vermelhas, cara Sempre tem recompensas, ó Adena, XP Codex de monstros, ó Molestar os monstros Muita coisa pra fazer nesse jogo, galera Muita coisa Personagem, ó Runas Evoluem runas Sempre evoluam as runas, tá? A Tower of Solence Vou colocar no automático Só pra vocês verem A... A torre, né? Que eu falei Você ganha Essas runas Fazendo a torre Aí a falha, tá? Falhou de novo, ó Tô colocando no automático Pra mostrar pra vocês E aumenta o PC, tá? Aumenta o poder de combate aqui Foquem bastante nisso, tá? Em aumentar o poder de combate Do teu personagem Beleza Elixir também, cara Elixir A hora que você tiver materiais aqui, ó Materiais insuficientes, ó Você vai atrás desses materiais aqui Pra aumentar o CP Onde que você vai atrás? Masmorra Masmorra normal Cadê? Masmorra de extração Se você clicar aqui Eu vou até entrar Pra mostrar pra vocês Que isso aqui é legal Aqui, ó A gente vai entrando Tem bastante gente Clica na... Na... No símbolo aqui da planta E você vai extraindo as ervas, ó Erva roxa Cara, você passa horas Fazendo isso aqui, cara Aqui eu acho gostoso pra caramba Dá pra passar horas Fazendo isso aqui Eu acho muito legal Aí nasce essa... Essa mandrágora aqui, ó Dá um hit Você tem que colher Dá um hit nela aqui, ó Pra poder colher a planta Peraí, eu deixei ele no modo automático? Não, né? Aí eu apertei espaço sem querer E você vai coletando aqui, ó Mais uma mandrágora aqui E aí você mata e coleta De novo Vai indo Isso é outra mandrágora, cara? Ah, agora nasceu a... A grande aqui, ó Extraindo erva roxa grande, ó Ah, já extraíram? Caraca É aqui Beleza E pra sair Você clica aqui, ó Nessa portinha Sair Beleza Galera, eu acho que é isso Que eu tenho pra falar Por enquanto, tá? Se alguém tiver alguma dúvida Do jogo Ó, tá vendo como a gente pegou As plantinhas, ó Já apareceu Pra gente poder fabricar E aumentar o nosso PC Fica vendo Aumentou o PC, tá vendo? Vamos fabricar essa Aumentou o PC mais um pouco Agora acabou Você fica lá pegando E aumentando aqui Esses LX, ó Cara, tem muita coisa No jogo Tem muita coisa Tem clã Tem as quests de amigos Aqui que você saúda Todo mundo Coleta itens Tem as quests de clã Tem sede do clã Que é o clã Que é o clã Você marca presença Resgatar recompensa Você pode doar pro clã Você pode ir pra sede do clã Muita coisa nesse jogar Mas o que você tem que focar no início Criar teu personagem Fazer as questzinhas amarelas Aqui, ó Vai seguindo sempre Essa quest amarela A hora que terminar a quest amarela Você parte pras outras Questes diárias Umas morras Os pergaminhos Que você vai ganhando No jogo Cadê os pergaminhos? Pergaminhos de quests Aqui, cadê? Onde é que fica? Acho que fica em poções É Tem esses pergaminhos de quests E assim por diante Trocar a montaria aqui Que é da hora Bom, galera Acho que é isso Se você tiver alguma dúvida Pode deixar nos comentários Se eu souber Eu respondo, tá? Eu não sei tudo no jogo ainda Eu tô levando 64 E Se vocês curtiram esse vídeo Deixa um like Se inscreve no canal Se você não é inscrito Se quiser me achar no Facebook É Rafa Pebraga O link das minhas redes sociais Estão na descrição Clique no sininho Para não perder nenhum vídeo E é isso aí Até a próxima Tchau